O programa era só pra eu e tu Mas é, ok, vamos E o meu carro é de dois lugares Mas agora somos cinco Vamos Mas não pensa que essa é a nossa saída É pra você me chular Não pensa que essa é a nossa saída É pra você me chular Qual é a minha, baby? Eu não tenho nada Pra pagar a conta das tuas amigas, baby Eu não tenho nada Eu sou anti-chula Eu não tenho nada Pra pagar a conta das tuas amigas, baby Eu não tenho nada Eu sou anti-chula Está já ver o que a Patrícia está a dizer E buscar outra pessoa Vamos Está já ver quem está a estragar tudo São duas amigas Vamos O programa era só pra eu e tu Mas é rock Vamos E o meu carro é de dois lugares Agora seremos seis Mas não seja exagero Programa de dois Pra seis Deixo tudo nas mãos de Deus Mas